Oi pessoal, aqui é Mauro, tudo bem? Eu estou retornando aqui para vocês poderem acompanhar a finalização dessa página da décima página de pluma, do terceiro capítulo de pluma. Nessa página a Ana está em um processo de seleção do emprego dela e eu acho que talvez é uma parte do que eu gosto bastante, porque a gente pensa bastante em como encaminhar essa conversa, acaba que os desenhos são simples, mas pensar nos diálogos é uma coisa que é bem importante, então acaba que sempre tem um trabalho a mais. É lógico que os diálogos e tanto as ilustrações que estão aqui no som, a versão final, a arte finalização permite com que além da questão das retículas, das sombras, eu também traga lá em arte, traga a revisão de algumas coisas que agora eu vejo que podem melhorar nesse rascunho para arte final, refinar algumas coisas que foram desenhadas um pouco mais rapidamente para fazer os quadros da página, então acho que sempre quando você, a cada etapa que você vai avançando, sempre tem um momentinho que você dá uma revisada e essa revisada permite com que você reflita sobre o próprio trabalho. Enquanto estiver rolando o vídeo com essa parte do online art e desse início da arte final da página 10, eu estava pensando em conversar sobre espaços públicos dedicados para crianças, é o tipo de coisa que eu tenho depois que eu me tornei pai e à medida que meu trabalho vai se aproximando dessa temática, eu tenho refletido bastante sobre isso. É um assunto importante para pais, professores e até uma maneira de como as pessoas podem refletir sobre esses espaços. espaços, acaba que às vezes são espaços que não necessariamente são adequados, muitos deles e às vezes pequenos ajustes permitem que as crianças tenham mais qualidade na brincadeira e na apropriação desses espaços e mais segurança também para os pais, no acompanhamento dessas crianças. Então acho que vale a pena talvez dar uma refletida sobre isso. Também estou querendo resgatar uma conversa que eu tive com meus amigos Marcos e Itadeu, com relação à questão de streaming em cinema, acaba que por conta da pandemia a gente teve uma modificação na questão da dinâmica do cinema e agora a gente está no processo de retorno, mas acho que algumas coisas vão ficar em definitivo, acho que o streaming enquanto plataforma de acesso a filmes e a outros conteúdos é uma coisa que veio para ficar. E aí eu acho que também tem uma coisa relacionada até a outras reflexões que eu fiz anteriormente sobre outros vídeos que vale a pena resgatar para poder jogar nessa conversa e fazer uma refletida um pouco maior. Eu vou fazer como sempre o destaque de algum artista, de algum trabalho, de algum ilustrador para a gente poder sempre estar destacando alguma coisa legal. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá. Minha reflexão sobre o espaço público vem muito em função da minha relação que eu tive enquanto criança com a praça que tinha lá perto de casa e também com a experiência recente que eu tive sendo pai e levando a mel a espaços públicos. Então acaba que você, enquanto estudante e profissional de arquitetura, você acaba tendo contato com temáticas relacionadas à produção e a pensar em espaços públicos. Mas talvez essa possibilidade de ter sido pai e de experimentar levar o seu filho a um espaço público me trouxe uma outra perspectiva, que é a da preocupação. Então, quando você quando leva o seu filho para uma praça para algum lugar, você pensa o seguinte, aqui é seguro, aqui eu consigo ter serviços, posso comprar uma água, tem algum banheiro, tem algum lugar próximo que eu posso fazer alguma coisa. Então, acaba que você tem algumas preocupações que são preocupações muito importantes para aqueles que planejam esses espaços. E eu, nesses últimos anos, eu venho percebendo que as cidades têm sido mais agressivas e esses espaços, eles vêm tendo um abandono, seja por gestões públicas ou seja pela própria comunidade que acaba não reconhecendo esses espaços como espaços de pertencimento. Então, é um desafio você resgatar esses espaços, mais do que resgatar esses espaços, resgatar a relação que a comunidade teria com esses locais, que poderiam ser espaços de relacionamento e também de apropriações que são importantes para a vida urbana. Então, eu acabei pensando em três tópicos aqui, que eu acho que é importante estar destacando para a gente pensar esses espaços, a melhoria desses espaços e até a relação das pessoas com eles. Acho que qualquer pessoa que venha a refletir sobre a melhoria de um espaço público, ela precisa entender que aquele espaço público está inserido dentro de um território e é importante que esse território seja muito bem conhecido. Seja na questão física, seja na questão social, seja na questão econômica, nos conflitos, nos agentes que estão envolvidos. Então, o conhecimento superficial, ele acaba trazendo muitos malefícios para quem vai, por exemplo, trazer alguma contribuição na melhoria desses espaços. Outra questão, que eu acho que é a mais importante de todos, é envolver as pessoas que moram no entorno desse espaço, sejam guardadores, sejam pais, crianças, comerciantes, todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos no entorno daquele espaço e numa abrangência, precisam estar envolvidos. E aí o envolvimento não é só na questão de você fazer uma consulta ou de você tentar fazer algumas parcerias que não necessariamente são parcerias contínuas. É a questão da produção mesmo, de você construir aquele espaço em conjunto com aquelas pessoas. No que diz respeito a entender as demandas, definir soluções e até maneiras de como você vai estar promovendo aquele espaço ao longo do tempo. A gestão dele, a ocupação daqueles espaços. Então, esse envolvimento das pessoas acho que é o item mais importante que se tem quando você vai promover uma ação de melhoria de algum espaço público, de alguma praça, de algum local. Então, dependendo da abrangência desse espaço, se o espaço é um abrangência de um bairro ou de uma vizinhança, ele tem um momento de participação que é naquela escala, se for na escala da cidade, ele tem outro momento. E aí eu acho que se as pessoas estiverem envolvidas, fica muito mais fácil você trabalhar com as mudanças que vêm a acontecer, os possíveis conflitos que vêm a acontecer naquele espaço. E aí você consegue consolidar uma gestão que seja mais de longo prazo e que incorpore os anseios da população que efetivamente vai utilizar aquele espaço. Bom, era isso que eu queria estar falando com relação a esses espaços e eu espero que eu consiga ter a possibilidade de refletir mais sobre esse assunto. Uma outra coisa também que eu conversei com meus amigos Marcos e Itadeu foi com relação à questão dos cinemas, mas a relação do cinema versus pandemia e acabou que isso me retomou uma discussão anterior que foi com relação à questão da música, da mudança da música, da mudança dos próprios quadrinhos, da mudança de como você acessa livros, né? Acaba que essas mídias que têm essa produção cultural, elas acabaram mudando muito o formato e o modo como você experimenta esses conteúdos. Eu entendo que o cinema, né? Eu já experimentei o cinema de rua, né? Em que esse cinema estava voltado para a cidade, estava se relacionando de alguma forma com a cidade e a gente já teve uma grande mudança que foi essa transição do cinema para as salas de shopping, né? Em que você tira ele da rua, você tira ele da cidade, ele vai para um espaço privado, fechado, que não se relaciona com esse cotidiano da cidade. Então acaba que esse cinema se torna mais caro, ele se torna mais difícil de você poder acessar e a gente está vivendo um momento muito duro agora, né? Que a gente está com uma crise econômica, então a gente começa a ver como o valor das coisas são proibitivas. Você tem um espaço privado que cobra um determinado valor e o cinema não é só o cinema, né? Acaba que uma coisa que até a gente chegou a discutir é que, na verdade, o cinema hoje, ele acaba sendo uma experiência de você ir ao cinema e acaba que muitos dos custos de ir ao cinema tem a ver com o fato de você comprar pipoca, o fato de você se deslocar até o shopping. Então, se você está numa faixa em que é mais difícil você poder bancar essas coisas, né? Acaba que essa experiência fica mais restrita para determinada faixa da população. Então o streaming meio que traz um outro momento de reflexão, né? Que é justamente isso, né? Será que o cinema vai ficar mais gourmet ainda? Porque você tem uma experiência que é a experiência que você pode acessar esses filmes de casa e muitas vezes, né? Quando, por exemplo, a gente tem o exemplo dos estádios, né? Vamos melhorar os estádios para as pessoas poderem ver os jogos de maneira melhor, vamos modernizar. E acabou que você cria uma interface em que a maior parte das pessoas assistem isso pela televisão e não tem acesso direto à experiência do jogo. E a experiência do jogo se torna uma experiência que é uma experiência mais cara e que poucas pessoas têm acesso. Então, eu acho que valeu a pena ter conversado com meus amigos e me ver. Essa reflexão não é só uma reflexão para o cinema, mas tem também na questão dos quadrinhos, na questão da música, né? Esses conteúdos acabaram ficando... tendo o seu modo de acessá-los diferente. Então, a gente tem esse discurso... Ah, não, agora está mais acessível e tal, mas não necessariamente, né? Acaba que tudo isso tem um custo e acaba que não necessariamente você consegue conservar o mesmo público. Bom, eu queria poder destacar aqui dois artistas que eu andei revendo aqui na minha biblioteca e eu acho que vale a pena fazer essa resenha. A primeira é a Soberana Isa, que é uma artista negra... Não, Soberana Ziza, isso, Soberana Ziza, que é uma artista lá de São Paulo que vem fazendo uns trabalhos bem bacanas de painéis, muros. Ela trabalha com temáticas de ilustrar mulheres negras e as ilustrações delas são magníficas, né? Acaba que tem uma escolha de cores, um traço bem simples, né? Mostra essas mulheres em situações bem interessantes, né? Mostrando uma diversidade nas suas ilustrações, mulheres negras com mais idade, né? E ela acaba trazendo um panorama bem bacana com relação à questão da arte urbana. Eu estou vendo aqui o Instagram dela, né? Ela tem trabalhos em que ela pinta um skateboard, pinta antenas... Então, na verdade, ela trabalha com diversos tipos de suportes, de interfaces e tudo muito, mas muito, muito bacana mesmo. Eu vou começar a acompanhar ela pra ter mais contato com o trabalho dela, mas eu recomendo que vocês façam mesmo. É um trabalho magnífico e eu acho que vale bastante a pena. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. O Instagram dela é Soberana Ziza, tudo junto. Bom, o outro artista que eu gostaria de destacar é o Miguel Lancho Prado. Ele é um artista espanhol e eu tive contato com ele através de um livro que me foi dado pelo meu amigo Henrique Fonseca. E o destaque que eu faço pra ele é que ele é um artista que eu não conhecia, mas ele produziu um livro de ilustrações sobre o Belo Horizonte, que traz um Belo Horizonte da década de 80, década de 90. E ele traz ilustrações em aquarela, muito bacanas, que destacam pequenos recortes da cidade, paisagens icônicas, imagens do cotidiano. E ele destaca diversas coisas importantes na cidade. Então eu acho que é importante aqueles que moram em Belo Horizonte, ou que conhecem e gostam do Belo Horizonte, tenham contato com o trabalho dele, porque é um trabalho, assim, meio que obrigatório. Eu agradeço muito, meu amigo Henrique, por ter me dado esse livro, porque sempre quando eu for ler eu me sinto muito feliz. Tá certo? Pessoal, eu vou finando por aqui. Tá certo? Eu agradeço vocês por tudo. E fiquem bem.